Agora vem a patrulha canina de noite Eles vieram te visitar, filha? Pra patrulha canina Foi? Quem foi que veio te visitar? A Sky veio te visitar de noite? De noite, Sky Foi o Marshall O Marshall O Rumble Ai, eu não acredito Vem a patrulha toda te visitar Patrulha Me curte mais aí Tchau